Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan Reicher, o pessoal me chama de Reicher por aí, então eu acabei ficando em último aqui na ABC. Não sei por que o pessoal me chama de Reicher e não de Alan, acho que é mais fonético, então acabou ficando Reicher. É, mas brincadeiras à parte, eu sou apenas um bitcoinheiro muito curioso, sempre fui um cara muito curioso, sempre gostei muito, eu diria, como funciona a tecnologia, como funciona a internet, sempre fui um cara, desde criança, bem curioso mesmo. Acabei me aproximando do bitcoin talvez mais cedo do que boa parte das pessoas, exatamente por causa desse caráter curioso que eu tenho. Me aproximei do bitcoin por causa da questão ideológica, na minha época o bitcoin ainda não era uma coisa muito estabelecida, nem muito falada, então não havia grandes especulações com relação ao preço que o bitcoin poderia atingir um dia. Só que algumas pessoas, só que algumas pessoas, como eu, que eu me identifico, diria, algumas pessoas veem um lado do bitcoin como a solução para um mundo que estava indo para o buraco. Então, a questão ideológica do bitcoin veio para mim, pelo menos um pouquinho antes da especulação financeira. Por outro lado, sempre fui um especulador, sempre não, há 23 anos eu sou trader, sou especulador financeiro profissional, e por acaso esses dois mundos acabaram se encontrando, especular com algo que é caro para você, no caso, bitcoin, que é alguma coisa que para mim vai além do simples fato de ser um instrumento financeiro. É mais legal do que especular com porcarias por aí. O que mais que eu posso falar de mim? Eu iniciei um canal no YouTube chamado Bitcoinheiros, que vocês devem conhecer. Esse nome surgiu de um grupo no WhatsApp que a gente tinha muitos anos atrás. Enfim, achei o nome disponível, o nome ainda não era falado por aí, talvez sejamos nós os que criaram o nome Bitcoinheiros. Então, é uma questão de orgulho nosso saber que a gente conseguiu popularizar essa palavra por aí. Uma palavra que parece meio ridícula, mas por algum motivo pegou. E estamos aí, fazendo falo. Sabe o que eu acho que pegou? Porque no Brasil tem uma sobreposição com outra tribo meio olhada de canto assim e mal falada, que são os maconheiros. É por isso que eu fico curioso com o fato de ter pego, porque não é uma coisa muito bem aceita. Mas é por isso mesmo. Um maconheiro é uma conheira. Não, mas é exatamente por isso. É que nem a torcida do Flamengo, que no começo era chamada de urubu como negócio pejorativo. E aí eles vestiram a camisa porque gerou união, tá ligado? Que nem o porco. Palmeiras, porco era pejorativo no começo. Pois é. Então, por algum motivo pegou. E agora somos todos bitcoinheiros. Mas lá atrás eram só os quatro bitcoinheiros. Quatro amigos de infância que ficavam conversando de bitcoin o tempo inteiro. e desesperados para regimentar mais pessoas aliadas, família, amigos, pessoas do bem para entrar nesse trem antes que o negócio vá para o saco. Acho que é isso. Resumidamente, sem comprometer muito o meu obceque, seria isso.